ar condicionado portátil 12 volts para usar nesse verão que vem aí compacto e usa apenas água link para compra na descrição do vídeo característica 1 função principal desengorduramento da janela aquecimento local papel do ventilador 2 isqueiro do cigarro 3 vem com alça fácil de transportar descrição 1 rohs compatível 2 funciona rapidamente 3 não é necessário aguardar o aquecimento do motor 4 este descongelador do aquecedor de carro 12v aquece rapidamente o ar no seu carro sem ter que aguardar o aquecimento do seu motor 5 ele usa o encaixe do isqueiro do seu carro e permite que você descongela desmantela seu janelas de forma rápida e eficiente para que você possa entrar na estrada e chegar ao seu destino 6 se você está atrasado em um incidente de trânsito 8 você também pode ficar quente sem executar o motor 7 também pode ser usado como um fã apenas para esfriar você nos meses de verão 8 basta conectá-lo ao encaixe do cigarro do seu veículo ilívio 9 a base pode ser montada usando os parafusos ou almofadas alto adesivas fornecidas para que você sempre tem o aquecedor descongelador de fácil acesso o